Secretário de Governo Pedro Belo, é pré-candidato a deputado federal? Olha, cobra, nós já viemos nessa luta política de 2008, quando eu entrei na eleição, com os dois mandatos, candidato a deputado estadual, a deputado federal e a prefeito sucessivamente. E eu sinto essa necessidade da nossa região, da nossa cidade, a sexta maior cidade do estado do Maranhão em termos de população, a cidade grande, mas agora estamos enfrentando um problema sério, só pra lhe falar sobre a questão da representatividade em Brasília. Codó hoje, com os municípios a mais de 100 mil habitantes, nós temos 123 aí, segundo o último levantamento do IBGE, que eu acredito que nós já passamos de 130 mil habitantes, Codó hoje não tem fundo especial, as outras cidades todas têm, que tem um porte de, o nosso porte, só dar um exemplo aqui, Passo do Lumiar, tem 700 pessoas mais do que Codó, mais habitantes do que Codó, e lá tem um fundo especial e Codó não tem. Então o que quer dizer isso? Codó recebe basicamente a metade do que esse município recebe, pra fazer a saúde e fazer a educação, e fazer o seu trabalho no seu município. Se nós tivéssemos um deputado, eu tenho certeza que esse deputado tava lá brigando na Câmara Federal, junto pra fazer com que Codó passasse também pra isso, pro fundo especial. Aí o que é que ia acontecer com Codó? Nós íamos melhorar a saúde, porque tinha mais recursos pra fazer a saúde, nós íamos melhorar a educação, as estradas vicinais, nós tivemos um deputado aqui, doutor Antônio Joaquim Araújo, ex-prefeito de Codó, nunca mais, Caxias? 20 anos atrás. 20 anos atrás. Caxias tem um deputado, Paulinho Júnior, assumiu como deputado também, então o que é que nós temos que fazer? Aqui é uma região de vários municípios, Codó, Altimbiras, Corotá, Peritoró, Alta Alegre, Governador Acho, Capinzal, são uma região imensa, com a necessidade imensa de um representante na Câmara Federal, porque sempre vem alguém de fora, de outra região, da região Tocantina, da Ilha, ou da região dos Sertões, e tira o voto daqui, leva e só volta quando fica perto da eleição. Agora mesmo você vai ver todo dia um deputado dizendo que está mandando recursos pra Codó. Todo dia um deputado de fora mandando recursos. Passou quatro anos sem mandar uma emenda pra comprar um bombom pro município de Codó, pra comprar uma cibalena, antiga cibalena pra saúde de Codó. Mas agora, faltando menos de um ano pro início eleitoral, você vai ver o derrame de alguém querendo colocar emenda no município de Codó pra dizer assim, eu sou bonzinho e a população de Codó vai votar nele de novo. Nós temos que eleger deputados estaduais filhos de Codó, deputados federais filhos de Codó aqui da região, pra representar o município de Codó. E com esse desafio, cobra, você sabe que eu sempre fui um representante popular que tive muita coragem, muita determinação nessas horas. E tô aí com o meu nome, a população de Codó, com a minha pré-candidatura a deputado federal, já venho dizendo isso há muito tempo. Eu acho que Codó merece ter um deputado federal. Se tiver mais alguém que queira ser candidato, que venha ser candidato filho de Codó, e eu acredito que o Codó tem que votar nos filhos de Codó, porque eu tenho certeza que um filho de Codó, se muito não brigar por novas emendas, por novos espaços, por mais recursos pra Codó, mas ele tem as emendas pra colocar no município de Codó, pra beneficiar a população de Codó. Do primeiro ano de mandato, do primeiro dia que ele entrar no mandato, já começar a destinar pra Codó. Não deixar pra mandar no último ano de eleição, perto de eleição. Opa, tá aí, secretário de governo do município, que vai dar uma conversa boa, legal.